prepara as malas porque Deus vai te arrancar deste lugar aleluia, glória a Deus Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você filha, filha, eu estou te vendo aí neste lugar a qual tu tem sofrido a qual tu tem derramado lágrimas aonde a humilhação tem sido travada e você tem chorado pedindo Deus uma providência pedindo ao Senhor uma mudança e a mudança já está acontecendo o Senhor já começou a movimentar por ti ao teu favor olá, basuídea cantará, aleluia, glória a Deus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o Senhor tem visto que você tem perseverado aleluia, o Senhor manda te dizer filha, filha, chegou o tempo e a hora em que eu vou te arrancar deste lugar aí deste lugar de sofrimento dessa terra de Lodebar terra dos esquecimentos porque muitas das vezes você se sente assim esquecido, esquecido e você não sabe mais o que fazer como agir aleluia, porque parece que tu já fez tudo que estava ao teu alcance mas aquilo que não é para você é para o teu Deus aquilo que tu não pode, o teu Deus pode ele pode todas as coisas ele é fiel, ele é grande, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida na tua história daquilo que um dia tu pediu o Senhor imaginou e a honra na tua vida vai ser grande e a honra na tua história vai ser coisa surpreendente que até você mesmo vai ficar impactada e até você mesmo vai ficar impactado o Senhor está falando filha, filha, eu vou te honrar no meio da tua parentela olha José José foi escravo foi traído foi vendido foi jogado no fundo do poço aleluia traído pelos próprios irmãos mas José viveu o propósito de Deus José se assentou em mesa de honra Deus fez na vida de José a proeza e colocou ele por cima e assim ele fará na tua vida na tua história aleluia, glória a Deus o Senhor está te moldando Deus está te preparando te capacitando para você receber algo novo algo grande algo lindo algo além do que o Senhor imaginou porque Deus é poderoso as bênçãos de Deus estão sobre ti sobre a tua vida sobre os teus sonhos sobre os teus negócios sobre os teus projetos e o Senhor vai mudar a tua história vai te colocar sentado sentado em mesa de honra e papai fará proeza na sua vida na tua história Deus chega para resolver Deus chega para te dar vitória Deus chega hoje para te restituir para te dar saras ferida qual estava aberta te fazendo muitas das vezes triste ou fazer mesmo você chorar porque tem coisas aí do passado que te deixou cicatriz não sei para quem que é essa palavra aqui mas Deus está falando com alguém tem coisas que tu passou no passado que te feriu deixou você ferida ferido até mesmo aleluia você talvez não consegue esquecer de certas coisas que te fez chorar mas Deus está falando filha, filha hoje eu estou passando meu bálsamo aí nessa ferida da alma cicatrizando te dando alegria restituição paz e vitória porque aleluia Deus é aquele que vai aonde ninguém vai Deus é aquele que ver aonde o homem não ver Deus é aquele que cura aonde a medicina não cura o Senhor vai curar as feridas da alma o Senhor vai te restituir vai te alegrar e vai te fazer muito feliz aleluia glória a Deus eu já vejo aqui Deus te entregando Deus te exaltando te levantando e tu se alegrando tu comemorando tu agradecendo porque é tempo de você comemorar a mulher de Deus é tempo de você comemorar homem de Deus e o Senhor fará aleluia proeza na tua vida na tua história e esses aí que te zombou esses daí que riram esses daí que achou que era o teu fim que tu ia ficar aleluia acharam que tu ia ficar esquecido esquecido neste lugar aí mas Deus vai te tirar deste lugar de humilhação e fará proeza na tua história já tem algo novo lindo de Deus chegando pra sua vida porque Deus ele é fiel pra fazer mais na tua vida e Deus é aquele que faz todas as coisas novas a palavra de Deus se renova a cada manhã ela não volta vazia ela transforma ela cura ora a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus confia e descansa porque aquele que te prometeu é garante aquele que te prometeu é fiel e Deus vai cumprir tudo na tua vida as promessas é tempo de promessas cumpridas é tempo de revir a volta o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas tu vai cantar o hino da vitória e vai conquistar aquilo que é teu por direito escreva aqui embaixo hoje Deus chega pra me tirar deste lugar de humilhação aleluia queridos compartilha este vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas Deus abençoe e até o próximo vídeo no nome de Jesus o sininho de notificações novos vídeos Vamos lá.